A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Ouça agora uma palavra de fé com o Bispo Rogério Silva Que Deus abençoe a todos grandemente em nome do Senhor Jesus Obreiros e obreiras e você que está participando desse vídeo, dessa programação Vamos então meditar no que diz aqui em Mateus capítulo 22 A parábola das bodas Aqui está escrito o seguinte Havia um rei, esse rei tinha um filho E o rei estava organizando a festa para esse filho Eles estavam para celebrar ali as bodas do seu filho Uma festa para o filho E durante a festa o rei começou a andar pelos corredores da festa Observando os convidados E no versículo 11 diz que o rei observou um convidado Está escrito assim Entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa Notou ali um homem que não trazia veste nupcial E perguntou-lhe Amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu Então ordenou o rei aos seus serventes Amarrai-o de pés e mãos E lançai-o para fora nas trevas Ali haverá choro e ranger de dentes Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos Então veja Aquele homem deveria ter entrado Naquela festa com a veste nupcial Então muita gente deve estar pensando Mas veste nupcial não é para a noiva Que vai para a noite de núpcias com o noivo? As vestes nupciais São usadas por mulheres Como é que a Bíblia está dizendo aí Que um homem não trazia veste nupcial? Espiritualmente falando Nós somos a noiva E o Senhor Jesus é o noivo Para que a noiva se apresentasse ao noivo Ela teria que estar vestida Não é assim num casamento, por exemplo? Por tradição A noiva não tem que se vestir de branco A noiva não tem que vestir véu e grinalda Então aquele branco do vestido da noiva Não simboliza a pureza Não simboliza a virgindade Assim somos nós O branco representa a pureza Porque a Bíblia diz no Apocalipse Que os salvos vão se vestir de branco Vestiduras brancas Quando entrarem no reino dos céus Então essa festa Ela representava a festa no céu Aquele homem deveria estar vestido de vestes nupciais Ele tinha que estar vestido de branco Mas quando ele foi para aquela festa Ele pouco ou nada se importou Em se vestir de branco Talvez estivesse muito mais preocupado Com os comes e bebes da festa E não se preocupou Em trajar a veste nupcial Não se preocupou em se vestir de branco Por isso foi expulso da festa Está escrito que ele teve os pés e mãos amarrados E ainda foi lançado nas trevas Onde há ranger de dentes Então veja que Quando a pessoa nega-se a vestir-se de branco É o mesmo que negar-se ser pura É o mesmo que negar-se Ser uma pessoa com bons olhos Ser uma pessoa sem malícia As vestes brancas As vestes nupciais Representa a veste da pureza A veste dos bons olhos Representa a veste da sinceridade A veste da verdade A pessoa que está vestida de branco A pessoa que está vestida com vestes nupciais Como diz a bíblia É essa pessoa de olhar puro De olhos puros É uma pessoa sem malícia É uma pessoa verdadeira É uma pessoa honesta É uma pessoa de coração puro É uma pessoa que diante de Deus Tudo que ela faz o agrada Tudo que ela faz realmente alegra a Deus Não entristece a Deus Nem o desagrada Então essa é a característica Da pessoa que se veste com as vestes nupciais Esse homem não se vestiu com as vestes nupciais Foi excluído da festa Você que está me vendo E me ouvindo agora Nesse próximo domingo Dia 12 de novembro Às seis horas da tarde Nós vamos ter uma reunião especial A tarde das bodas do Cordeiro Todos os obreiros e obreiras Devem levar em suas mãos As vestes brancas Você deve ir a essas casas Que vendem tecidos E comprar o tecido de cetim Branco brilhoso E você vai fazer uma bata Você vai fazer uma veste Não basta apenas Cortar o centro do tecido Passar pela cabeça E soltar pelo corpo Não Faça a coisa Com carinho Com dedicação Sabe Contrate uma costureira Peça para ela fazer essa bata Igual a bata do batismo Peça para fazer essa bata de cetim E aí você Coloque dentro de um saquinho Plástico E vá para a reunião Junto leve uma pequena Garrafa com azeite E num dado momento Da reunião Nós vamos falar Sobre o uso Dessa veste branca E vamos falar Sobre o uso Desse azeite Na pequena garrafa Nesse domingo Dia 12 de novembro Seis horas da tarde Se você disser assim Bispo Rogério E se eu não levar As vestes brancas E se eu não levar O azeite Para essa reunião Lembra-se Quando As dez virgens Iam se encontrar Com o noivo As cinco virgens Prudentes Levaram azeite Até de sobra Para manter acesa A lâmpada Que elas tinham em mão Já as outras Cinco virgens As cinco virgens Nécias Elas não se preocuparam Em ter azeite E a lâmpada Apagou-se E quando elas chegaram A porta estava fechada Elas não entraram Para as bodas Com o noivo As cinco prudentes Sim Estavam lá dentro E elas tiveram Ali com o noivo Se você não levar Esse azeite Você vai perder Espiritualmente falando Você vai ficar Do lado de fora De tantas coisas Maravilhosas Que Deus tem preparado Para você Nessa reunião As vestes brancas E se eu não levar As vestes brancas Vai acontecer igual A esse senhor Que foi expulso Da festa Não podemos te expulsar Da reunião Claro que não Não vamos lhe pôr Para fora Mas você vai perder Você vai perder A essência Da mensagem E aquilo que Deus Está preparando Para essa reunião Especial Então Eu lhe aconselho Prepare suas vestes Brancas Com pano de cetim E prepare sua Pequena garrafa Com azeite Nesse domingo Dezoito horas No antigo Cinema Império Alameda Dom Afonso Henriques Número 35 Em frente ao Meto Alameda Uma reunião Especial Somente Para obreiros E obreiras Que me desculpem Os membros Evangelistas Integrantes Do Força Jovem Essa reunião É somente Para os obreiros E obreiras Você vai ter A sua reunião Também depois Tá bom? Então nesse domingo Nós estaremos juntos Obreiros e obreiras Venham uniformizados E num certo momento Da reunião Eu falo das vestes Brancas Tá bem? Que Deus abençoe A todos Abundantemente A si O seu ministério E a sua família Até domingo Seis da tarde Doze de novembro No Império Em frente ao Meto Alameda Até lá Tchau 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 Tchau